Música Olá, olá! Depois de um começo hesitante na Copa do Mundo, a América do Sul mostrou sua força e conseguiu classificar 4 dos seus 5 representantes. Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia estão nas oitavas de final. O único que fiu de fora, o único que caiu foi o Peru. Infelizmente, mas 2022 está aí, força Peru, vamos lá voltar com tudo. Eu sou o Joc na Copa, eu sou o Juliano Tati, aqui na minha esquerda Davidson Ávila, vocês já conhecem, e a minha direita é ele, o titular da página 3 do JC, Fernando Albrecht. Eu vou começar com o Fernando, se me permite. Claro. Perguntando, o que você está achando da Copa do Mundo até agora, o que só Fernando Albrecht viu até agora do Mundial? Bom, como alguém que vê futebol não no seu dia a dia, de ver o conjunto da obra, eu tive assim uma decepção, porque normalmente o outsider, o cara que ouve falar Copa do Mundo, pensa em Europa, os times fortes que tem a Europa e, obviamente, Brasil, e sempre tem um tinhoso, que é Uruguai ou Argentina, e sempre tem uma grande decepção, que esse ano foi toda a Europa, né? Toda não, mas quase toda, né? Então, essa é a minha visão, assim, ela não sabe, ela me desapontou. Essa foi o sentimento inicial. E tu, Davidson, o que você pode dizer da tua impressão geral da primeira fase? O desapontamento principal é a Alemanha, falando em Europa. Arrebentou todos os bolões. Eu acho que 70% das pessoas imaginavam, não vou dizer 70%, mas não 60%, imaginavam o Brasil e a Alemanha na final. Talvez outros, uma Espanha, ou os belgas, que é um time forte, e entram sempre com promessa. Mas eu acredito que a Alemanha nada vai superar a decepção. Tipo, um favorito é correr na primeira fase, né? Exatamente. Destaques para vocês até agora, que vocês têm visto, assim, alguma seleção que chamou muita atenção, olha, você está apresentando o Grand Futebol, o que vocês podem falar sobre isso? Bom, por eliminatória, eu sempre, os países africanos, sempre se dizia naquela década de 80, olha, os times africanos, os países africanos... É bom, só desculpa, interromper, mas... há muito tempo que um africano não deixava de chegar nas oitavas, né? Nenhum africano passou para as oitavas. Mas nos anos 80 se dizia, quando eles pegarem a manha total, eles vão incomodar. Eles incomodaram, mas não pegaram a manha total. Então, por exclusão também, tirando primeiro as excepções, a Europa que eu já falei, mas a Itália, né? E agora a França também, que não está lá essas grandes coisas, né? Também é excepcional, óbvio. O Dichinho já falou na Alemanha, mas a pergunta era sobre qual... Destaque, pois, a essa altura o destaque... Eu fico pensando, a Suíça é um julgamento meio ortodoxo, mas a Suíça é um paísinho que só tem montanha, não dá nem para ter um campinho de Guarja. Tem que vir uma máquina para planar um campo para eles. Nem com o mato nivelador, né? Isso aí, para mim, foi uma surpresa. Batou o Brasil, não perdeu o Brasil, né? É, é. E se a gente pensar do outro lado, só pode sair um, tirando a Colômbia, vai sair um europeu, né? Para a final. E a gente vai pensar a Suíça, Suécia, Croácia, Dinamarca, todos esses vão brigar por uma vaca na final. Vai restar a nós brigar entre os latinos desse lado. E a Bélgica, que... É, também é a Bélgica. Não é favorita, mas... Venceu hoje em Inglaterra, é um time quase que reserva, né? É outro país pequeno também, né? É, é verdade, é verdade. Agora, a Inglaterra também, né? Não chega nem fede, né? É, é um time jovem esse, né? É, um time bem renovado. E o que a Inglaterra nos incomodou, e incomodou na Copa, meu Deus do céu. É verdade. Decepções. Além da, obviamente, a Alemanha, né? Chegou como atual campeã do mundo, campeã da Copa das Confederações, caiu na fase de grupos. Alguma equipe, assim, que vocês tenham visto e tenham dito que se esperava mais? Na França, né? Na França. É. Até pelos adversários, pelos adversários e pelo futebol apresentado. Como todo mundo fala, em mata-mata de libertadores, mata-mata de Copa do Mundo, muda o cenário. Então, de repente, esses times que foram tímidos na fase de grupo, podem crescer. No caso da Argentina, né? No caso da Argentina. Pode crescer. A Argentina, é, não dá pra... Tem que esperar alguma coisa da Argentina. Não dá pra dizer que a Argentina... É, ele é um santinhoso, né? Agora ele... Então, não tem técnico rachado com o grupo, jogadores desacreditados, Messi questionado, mas é o Messi. A minha maior decepção foi com o árbitros de vídeo. Honestamente, eles vieram pra confundir, não vieram pra explicar. Tá mais atrapalhando do que... Até corrigiu eu, mas tá confuso, né? A Z... A lanterninha de Copa. A brincadeira é até que eles estão falando que eles têm uma plaquinha colada na porta do árbitro. O árbitro de vídeo fica em Moscou, né? Numa central que diz assim, estamos trabalhando há dois dias sem acidente. Ontem não teve nada. Hoje já teve, entendeu? Sabe qual foi o país que primeiro introduziu árbitros de vídeo? Muito antes de se pensar nisso, o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de árbitros de vídeo. No meio do vídeo. Cada um e aqui, ó. Aqui tem seis opiniões diferentes sobre o mesmo lance. Vamos lá, vamos adiantar. Seleção brasileira. O Brasil passou sem muitos sustos, apesar do começo meio claudicante, não apresentou um futebol vistoso, mas passou e agora pega o México. O que tu achou do Brasil, Fernando? Olha, eu tô assim, ó. A julgar pelo que eu leio nos jornais, vamos ficar nos jornais, né? Que a palavra impressa dá pra tu ir e voltar. Sim. Eu tô achando que tem um otimismo muito exagerado sobre o que o Brasil tá jogando. Eu não tô vendo, pelo menos nesse último jogo, eu não vi assim, ah, agora vai, o time engatou, tá, não sei não. Não, mas teve uma evolução mínima aqui. Teve uma evolução. Nos três jogos teve uma evolução. Aí vem aquela coisa do EC, né? Mas se a Europa tivesse dois, três times fortes nessa altura do campeonato, nós não chegaríamos às finais, não. Mas a bela história, o Brasil tá bem, os outros que são fracos. Eu acho que essa edição do Mundial tem tudo pra ter uma surpresa. pode ter um favorito ganhando, mas pode ter uma surpresa. Como seria uma Bélgica, como... Uma Bélgica, uma Suíça. Uma Suíça, sim. A Croácia, né? A Croácia. A Bélgica e a Croácia, eu apontaria como se fossem... podendo ser surpresas. Tem times bem boas. Agora, a Espanha já era esperado, a França já era esperado. A Sérvia, aqueles países dos Balcãs, eles sempre tiveram uma tradição muito forte de futebol. O time Croácia tem jogadores... E eu achava, assim, se nós olharmos, assim, a evolução que tanto se fala em futebol, o Japão, cara... O Japão, faz uma semana atrás, nem sabia o que era futebol. Agora, agora, é característica do povo japonês, ser obstinado e, principalmente, obediente ao... O Japão só avançou pela disciplina. Ele teve dois cartões a menos que o Senegal. Ele só chegou nas oitavas por causa da disciplina. O fair play, o famoso fair play. O que quer dizer que a bondade também... Não é só o bandido que vem. Não é só a torcida limpando o estádio para o jogo. No passado, nós tivemos aqui o troféu Belfort roxo, que era para o jogador que cometia... Aqui no Rio de Janeiro, que cometia menos faltas. Deve ser duro para ganhar aqui no Rio Grande do Sul esse troféu. Hoje roda todo mundo. Vamos agora fazer uma pequena, uma rápida projeçãozinha dos confrontos das oitavas de final. Começar perguntando para vocês, jogo por jogo. Davidson, França e Argentina. Quem é que passa? Por mais que a França tenha mais time, eu aposto na garra na Argentina. Na Argentina, na camisa. É, eu também acompanho o relator. Eu acho que a Argentina... Mas a Argentina é aquela coisa de lua, né? Uma hora dá certo. É sempre um tango, né? É. Sempre um tango. Uruguai e Portugal. Quem passa? Fernando Alves. Eu votaria no Uruguai. Uruguai. Eu vou... Agora eu vou com o relator. Eu vou mais pelo desejo do que pela razão. Ah, bom. Eu quero um argentino e uruguai na próxima fase. Então, eu acho que Soares vai ser maior que... Que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano e Uruguai, tu quer pela minha... Esses dois jogos são no sábado. Vamos para os jogos de domingo agora. Espanha e Rússia. Davidson. Eu acho que os donos da casa dão adeus e... Passa a Espanha. E começa a torcer pelo Brasil. Passa a Espanha. Fernando, Espanha e Rússia. Eu também acho que a Rússia, por ser dona de casa, não necessariamente por ter melhor... Mas o ambiente local daquela história sempre funciona. Psicologicamente, pelo menos. E a Espanha também não está... É, não foi bem. Nem sombra da Espanha, dos velhos. Croácia e Dinamarca. Croácia. Acho que é um ânimo. É, foi muito bem. Bom, essa eu vou... Me abstei de voltar. Não conheço nenhum dos dois. Brasil e México. Segunda-feira. Olha, cara. Aí é difícil. Não confunda desejo com realidade. Mas eu não sei não. Eu carvaria umas fichinhas no México. México? Olha aí. Brasil passa o que faz. O Brasil passa o que faz. Bélgica e Japão? Davidson? Os belgas acabam com a disciplina japonesa. O japonês. Fernando, também? Eu vou, mas eu sou meio do zazarão. Eu acho que dá para botar off. Para fechar os jogos de terça-feira, Suécia e Suíça. É, eu acho que a Suécia vai e a Suíça volta. Suécia passa. E tu, Fernando? Suíça. Suíça. Olha, a França estão se forçando bastante hoje, hein? E para fechar o jogo de terça-feira às 15 horas, fechando as oitavas de final, Colômbia e Inglaterra. Fernando? A Inglaterra tem tradição, tem tudo e é um pouquinho mais sangue frio. Só que tu pega a Colômbia, que tem um futebol caliente, mas... Mas jogo de cintura. Dependendo das circunstâncias do jogo, a Inglaterra pode surpreender. Eu concordo contigo. A Inglaterra passa fácil pela Colômbia. É, olha. A gente vai conferir esses palpites de vocês na próxima edição do JC na Copa. Peço que vocês nos acompanhem, comentem aí embaixo, participem, interajam com a gente. A gente volta na próxima fase para ver aí o que tem pela frente na Copa do Mundo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau.